Música Dona Chiquita, há quanto tempo a senhora trabalha aqui? Na feira de São Cristóvão, há 26 anos, sendo que desses 26 anos, 24 anos foram na parte externa do pavilhão E o povo e infraestrutura, e tem dois anos que nós estamos na parte interna do pavilhão Para a senhora, a melhoria foi incrível, né? De infraestrutura sim, mas de responsabilidade são bem maiores Visto que hoje eu tenho uma empresa e tem 43 pessoas que trabalham e é mais complexo E a senhora veio de onde? Eu vim do sertão do Ceará, num lugar chamado Crateuso Tá no interior É Quando a senhora chegou aqui, o povo carioca, como a senhora achou que ele te recebeu? Como a senhora foi recebida pelo povo carioca? Eu acho que o carioca é muito bacana, é ser para as pessoas com salido na base da brincadeira Não tem essa coisa de separar nada Tem saudade da terra? Não tem certeza Tem vontade de voltar? Olha, vontade de voltar já não é tanto, não é nem vontade, é porque é muito difícil você conseguir montar alguma coisa E eu já estou 26 anos nessa atividade Para mim, recomeçar, o recomeçar é muito difícil A senhora já pensou em expandir o negócio? Fazer colocar um restaurante em algum shopping, alguma galeria ou não? Não, não, não O que eu gastei aqui, eu poderia ter um restaurante fora Mas eu sou feirante, tenho o maior orgulho de ser feirante Estou acostumada com esse ambiente de feira E para mim só teria graça se eu estivesse junto com os outros feirantes Olha, quem ir para a quinta-feira não pode deixar de consumir uma caipirinha Você sabe que o povo nordestino é um povo muito quente Ele gosta de uma comida quente, uma bebida quente E uma comida apimentada Então, isso é extremamente importante Então, isso é extremamente importante Então, isso é extremamente importante Agora é só provar Já está vadinha Está aí Jurandir, há quanto tempo o senhor frequenta a feira? Olha, eu frequento a feira Já tem uns 20 anos que eu frequento a feira em São Cristóvão Desde a época que era das barraquinhas E hoje eu continuo acompanhando a chiquita Porque aqui a gente encontra o melhor da comida nordestina A carne do sol, a buchada Pediu uma buchada, está saindo uma buchada boa aí Então, eu já frequento aqui há muito tempo Porque aqui é um reduto dos nordestinos, das pessoas que fazem arte do nordeste Compositores, cantadores, violeiros Então, a gente se reúne com todo mundo aqui na barraquinha da chiquita Maravilha, que maravilha O que a senhora está provando? É o caldinho de feijão Muito bom É, ele é meu companheiro Desde que a gente está junto Ele que me trouxe aqui para a feira de São Cristóvão Aí está aprovada A senhora está aprovada Legenda por Sônia Ruberti